Pra iniciar é uma eternidade Só falta não começar, é horrível Certo? Eu vou te mostrar o porquê Automaticamente ele já fica no suave Certo? Não me dá FPS, não me dá sombra de maneira alguma impossível Por conta que o processador, a GPU, não me dá essa opção Certo? Beleza, você vai ter que rodar no suave Você coloca sua acessibilidade, tudo direitinho Certo? Ele, eu, assim, provavelmente se eu for começar a jogar aqui Ele vai reiniciar o jogo, ele vai reiniciar, certo? Ele não vai aguentar rodar de boa Quando começar a esquentar, o processador começar a trabalhar Automaticamente ele vai reiniciar Só que tem um jeito de melhorar isso, certo? Eu vou ver aqui se dá pra mostrar pra vocês aqui Ele jogando, ele rodando o jogo Pra que a gente vai fazer as configurações necessárias O vídeo vai ser longo, certo? Por conta que tem que ser bem explicado Pra não ficar dúvida A gente tenta explicar o máximo possível Mas mesmo assim a galera ainda fica com dúvida Isso é incrível Mas é verdade Tá no suave, certo? Tá de boa A galera fala assim Ah, o meu fica só saindo do jogo Fica reiniciando Sim, galera Reinicia mesmo Porque Esse processador MediaTek Ele não é legal Certo? E a GPU também não é boa Ele só tem 1 GB de RAM Então ele não vai aguentar rodar legal não De maneira alguma Certo? Você não tem um aparelho bom pra jogo De maneira alguma Aqui é só pra WhatsApp Facebook Instagram no máximo E acabou Não é bom pra jogo Certo? GPU Processador E memória RAM Três Peças fundamentais E um aparelho E aqui São ruins Pro dia de hoje Certo? Você pode falar Ah, mas antes Eu rodava Antes Antes o jogo era bem mais leve Certo? Sofreu muitas atualizações E foi ficando mais pesado E cada atualização Vai ficando mais pesado Um pouco Certo? É por isso que acontece A questão do jogo reiniciar Por conta que o jogo já tá mais pesado E O seu processador e GPU é antigo E não consegue acompanhar A evolução do jogo Certo? Antigamente Eu conheci gente que rodava No J1 Mini Mano Jogava de boa No J1 Mini Certo? Mas antes É antes Beleza Você não pode Colocar isso em conta Que antes Você jogava Porque cada atualização É Os gráficos Vão aumentando E o seu processador E GPU Não consegue acompanhar Certo? Não coloque isso em conta Porque antes Você jogava Tô jogando no suave Tá de boa Lembrando também Que eu tô jogando no suave E solo Certo? Não tô jogando no modo squad Provavelmente Se tivesse no modo squad Já teria travado Mas como é modo solo Ainda Aguenta um pouco Já começou a esquentar Aqui atrás Perto da câmera Já tá esquentando Certo? Provavelmente Se eu continuar No jogo Ele vai Travar Bem Aquecido Aqui Nessa parte Que já tá bem quente Procelula Mediatek Esquenta muito Processador Que eu gosto Mais assim Pra jogo É o processador Da próxima Samsung Da própria Samsung O Exxon É muito bom Porque ele não aquece Não aquece muito Todo processador aquece Porque ele tá Trabalhando Então Se tá trabalhando Então Tem que aquecer Normal Mas esse Da Mediatek Aquece muito Foi na última Foi na última mesmo travando tava travando, viu? se não fosse o gelo ia ter ido pro saco é ruim de jogar jogabilidade é pesada na hora da trocação demais escapei por conta do gelo isso eu garanto falando pra vocês certo? roda, beleza, não é suave não é suave trava muito, 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 muito não é legal, é bem pesada jogabilidade é pesada, dá pra jogar mas o porquê que não é legal vai esquentar muito, vai descarregar bastante de bateria esse aparelho, processador MediaTek 6753 de 1.3 GHz certo? processador aqui é bem básico é o mais básico do básico certo? processador MediaTek com esse clock aqui é o básico do básico a gente vem aqui pra GPU o aplicativo para a gente vem aqui pra GPU uma Mali T720 bem fraca certo? GPU fraca processador fraco device a gente tem um total de RAM 927 é uma memória RAM fraca então não tem como você querer rodar jogo no aparelho desse sem travar galera, impossível impossível rodar jogo no LG K10 sem travar pra que fique certo? mas você pode fazer o que pra ele parar de reiniciar beleza? você pode vir aqui menu pode vir aqui em configuração geral você pode vir sobre você pode vir em comum vai descendo formação do hardware não é aqui formação do software número de montagem aqui você clica agora você é um desenvolvedor certo? voltou clica na mesma velocidade que eu voltou novamente aqui ó apareceu a opção desenvolvedor aqui embaixo certo? entrou aqui vai descer aqui ó tamanho do registrador aqui ó certo? você vai clicar nele vai diminuir vai descer descer aqui ó escala de animação você vai desligar escala de transição você vai desligar escala durante ó você vai desligar certo? vai deixar as três escalas desligadas assim ó certo? vai desligar essas três uma, duas, três vai descer descer aqui ó não manter a atividade você vai marcar limite não limite de processo de fundo aqui ó vai colocar só um processo pronto certo? você vai deixar assim ó certo? não manter limite um processo beleza? pronto troca pra baixo você não vai mexer em nada vou voltar aqui pra você ver ó as escalas desligada certo? e o tamanho do registrador aqui ó certo? 64k pronto feito isso você vai sentir mais desempenho no aparelho mais fluidez no jogo e não vai reiniciar mais o seu jogo certo? espero que tenha te ajudado e se gostou aí dá um joinha compartilha se inscreve e tamo junto essa foi a dica mesmo assim eu fazendo o procedimento toda vez que você minimizar o jogo que você for entrar novamente ele vai reiniciar por conta que só tem 1GB de RAM certo? 1GB de RAM não é legal pra segurar aplicativos em segundo plano certo? gigas de RAM é pra segurar aplicativos em segundo plano beleza? processador é pra te dar desempenho e GPU é gráficos espero que não fique dúvidas beleza? falou e até o próximo vídeo valeu tamo junto é nóis